Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o vereador Éder Davan, de Chupinguai, Rondônia. Estou aqui na linha 42, que dá acesso ao distrito de Nova Adradina ao distrito de Novo Plano. Estou mais uma vez implorando, pedindo para a nossa Secretaria de Obra, para o nosso Executivo, vim desinterditar essa linha, onde a população vem cobrando diariamente do vereador Éder Davan para que faça a desinterdização aqui, para desinterditar essa rodovia, que já se passaram cinco meses, uma hora é retro, outra hora é falta de caminhão, e a gente sabe da situação, a gente vem cobrando, vem analisando, vem apoiando. Só que já chegou no final, nós já estamos esperando há vários meses, então está aqui o vereador, em nome, não do vereador, mas em nome dessa população aqui, da 42, para fazer, desinterditar e arrumar essa rodovia aqui, que tanto o povo precisa. Já teve pessoas que vendeu sítios aqui, por causa dessas estradas aqui, que não tem como trazer mudança, não tem como trazer um calcário. Então, é um pedido, não só do vereador, mas sim da população aqui desse distrito. Amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã é dia 7 de setembro, domingo tem uma festa aqui na Associação Aspronova, onde que a turma me liga, vereador, e daí, como que está a 42, está passando? Eu quero informar, hoje, nesse exato momento, não está passando, né? Estava definido para que os maquinários vinham hoje, nesse local, para desinterditar, mas não tive nenhuma resposta, e eu quero pedir, carinhosamente, isso aqui não é uma crítica, mas sim uma realidade que eu tenho que passar para o nosso executivo, para o nosso secretário de obras, nosso chefe de campo. Venha olhar com mais carinho. Quando a turma fala assim que vereador não faz, mas vereador não é para fazer, vereador é para fiscalizar, criar leis, né? Fiscalizar, criar leis e ver a demanda que o nosso povo precisa. Então, é para isso que eu estou aqui, nesse exato momento, vou passar um pouquinho para vocês como que está essa rodovia. Vou mostrar para vocês aqui para cima como que é, né? Olha para vocês verem, ó. Aqui é tudo, todo mundo tem sítios, né? E aqui é uma mina d'água, onde que, olha só, para vocês verem, né? Vê se tem condições de algum carro passar por aqui, né? Ó, não tem como. Aí, a população fez essa estradinha aqui no local, aqui na lateral, onde que fizeram, né? A famosa pinguela, está aí, ó. É uma mina d'água que nasce aqui. Graças a Deus, Deus tem nos contemplado aqui com águas abundantes, né? Não podemos só reclamar, mas agradecer também. Aqui foi feita uma estiva, olha, para vocês verem. Só que aqui já tem mais de cinco meses que não passa ninguém aqui, a não ser moto e de a pé. Então, olha só para vocês verem. Então, o vereador, ele pede, ele está cobrando. E eu já tenho trazido aqui outros vereadores. Eu trouxe aqui o presidente da Câmara, o vereador Alicate, Tony Humbertozzi, né? E a gente tem cobrado, né? Só que até agora não teve resultado. Então, espero que olhe com carinho para esse povo. Porque aqui ninguém está brincando. Aqui nós estamos pedindo o que o povo precisa. Então, fica aqui as minhas cobranças, não só do vereador, mas sim da população. Espero que venha atender o nosso povo. Um forte abraço.